A Paz e o Amor Corra, não pare, não pense demais Repare essas velas locais Que a vida se ganha É caravana, é pedra de gelo ao sol De gelo a teus olhos tão sós No mar de águas claras A Paz e o Amor Corra, não pare, não pense demais Repare essas velas loucas Que a vida se gana É caravana, é pedra de gelo ao sol De gelo a teus olhos tão soz Num mar de águas claras Lala, lala, lalaiyle Lala, lalaiyle Lala, lalaiyle Amém. Amém.